Meu nome é Ana Paula, eu moro na Barra do Rio do Campo e hoje eu vim tomar a minha terceira dose da vacina contra o Covid-19. E a vacina é muito importante para a proteção da gente. Igual eu tive Covid duas vezes, a primeira vez eu não era vacinada, eu tive muito ruim, passei muito mal. Mas aí a nossa esperança agora é que com a vacina, a gente não sofra mais tanto, igual foi a sofrida a primeira vez.